Glória Maria Cláudia Pires nasceu no Rio de Janeiro em 23 de agosto de 1963, filha da empresária Elza Pires e do ator Antônio Pires. Glória começou a carreira como atriz na TV ainda criança. Sua primeira aparição foi na abertura da novela A Pequena Orfã em 1971 na Globo. No entanto, esta novela havia sido produzida e exibida pela TV Excélsior em 1968, mas após o fim da emissora, a TV Globo reprisou com uma nova abertura, na qual Glória Pires aparecia aos 8 anos de idade. Em 1972, fez sua primeira novela, Selva de Pedra, fazendo a personagem Fatinha. Tu não vale nada mesmo, hein? Olha só que menina precoce. Pronto, é a própria precoceidade. Na sequência, atuou em outras novelas da Globo, como O Semideus, em 1973, e Duas Vidas, em 1976. Já em 1978, aos 15 anos de idade, Glória Pires interpretou seu primeiro grande papel, a rebelde Marisa, de Dancindez, filha de Júlia, personagem de Sônia Braga. Ninguém está me forçando a fazer nada. Que papo é esse? Marisa, eles acham que é uma boa, porque o Beto é um menino rico, mas não é nada disso, não. O sucesso de Glória Pires na novela foi tanto que ela recebeu o prêmio de Atriz Revelação daquele ano. Em seguida, foi escalada no papel de protagonista da primeira versão da novela Cabocla, em 1979, na qual interpretava a personagem Zucca. Mãe, a casa-sede é linda. É, mas precisa de uns reparos ainda, né? Ah, mas é linda. Tem quarto, mãe, que não cabe a mais. Na história, ela fez par romântico com Fábio Júnior, que fazia o papel do personagem Jerônimo. O romance dos dois foi muito além da ficção. Ainda na época da novela, Glória e Fábio começaram a namorar. Os dois chegaram a se casar em 1981. No ano seguinte, nasceu Cleo Pires, filha do casal. Hoje, ela tem 38 anos. Glória e Fábio se separaram em 1983, após o término das gravações da novela Louco Amor, em que também fazia um casal protagonista. Ainda na década de 80, Glória Pires atuou nas novelas Água Viva, As Três Marias, Partido Alto, Direito de Amar e entre outras. Mas vale destacar um papel marcante em sua trajetória como atriz, a vilã Maria de Fátima, na novela Vale Tudo, em 1988. Sorte, eu dou e vou! Não tenho que viver o resto da vida numa mulher ridícula igual a você, gerando a gordura! Na mesma época, a atriz se casou com o cantor Orlando Moraes, e vivem juntos até hoje. Na década de 90, Glória Pires fez muito sucesso ao interpretar as personagens Ruth e Raquel na novela Mulheres de Areia, em 1993. A Mursinha e a vilã na mesma história. Eu queria você e o Marcos apodrecendo na cadeia. Quando começou a gravar a novela, ainda em meados de 1992, Glória tinha dado à luz, há poucos meses, a sua segunda filha, Antônia Moraes. Segundo a atriz, ela amamentava a filha no intervalo das gravações. Ainda na década de 90, Glória Pires atuou em Mico Preto, O Dono do Mundo, Memorial de Maria Moura, O Rei do Gado, Suave Veneno e Anjo Mal, novela de Maria Adelaide Amaral, baseada na obra original de Cassiano Gabos Mendes. Eu sei, seu Rodrigo. O meu pai trabalha para o senhor. Eu sou o Augusto. Nela, Glória Pires interpretou a protagonista, a Babá Nisse, que na versão original era feita por Suzana Vieira. Pai, o senhor está querendo me dizer de eu trabalhar naquela casa com aquela gente bacana? Os filhos mais novos de Glória Pires, com Orlando Moraes, são Ana e Bento Moraes, nascidos em 2000 e 2004, respectivamente. Já em 2002, Glória Pires volta a atuar junto com Regina Duarte na novela Desejos de Mulher. Em 1988, elas foram mãe e filha na novela Vale Tudo. Já em 2002, elas fizeram o papel de irmãs. A minha mãe te adotou! Você era uma adotada! Não! Não! Adotada, eu! Em 2005, Glória fez a personagem Júlia na novela Belíssima. Conheço bem os meus direitos, André. Conheço também os dias e horários das reuniões da Belíssima. Em 2007, a personagem Lúcia em Paraíso Tropical, novela que está sendo exibida no Canal Viva. O meu filho é inocente, doutor. Ele não roubou barco nenhum. Em 2011, Glória Pires interpretou a enfermeira Norma Pimentel em Insensato Coração. Bom, está na hora do seu remédio. O senhor prefere com chá ou com água, seu sorvete? Eu tomo com chá. Depois daí, Glória atuou no remake de Guerra dos Sexos, em Babilônia, O Outro Lado do Paraíso e na novela Éramos Seis, seu trabalho mais recente. Na trama, ela interpretou a personagem Dona Lola, que em outras versões, os papéis foram de Irene Havashi e Nissete Bruno. E aí, gostou do vídeo? Se você quer ver outros vídeos neste mesmo formato aqui no canal, comente abaixo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!